Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 36 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados perdoai e vos será perdoado dai e vos será dado uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo porque com a mesma medida com que medides os outros vós também sereis medidos Exercícios quaresmais começamos a segunda semana da quaresma depois de termos contemplado no alto do monte Jesus transfigurado agora precisamos descer a planície da vida e o que somos chamados a viver no dia de hoje dentro do espírito da quaresma é a palavra misericórdia que bom se todos fôssemos perfeitos que bom se não tivéssemos dificuldades, defeitos, pecados, vícios que bom se não existisse a maldade no mundo mas ela existe o Pai do céu é misericordioso o Pai é misericordioso ora essa misericórdia que toca em meu coração e no seu coração nos faz experimentar a acolhida de Deus esse abraço do Pai misericordioso que nós encontramos no Evangelho de São Lucas no capítulo 15 na parábola do Pai misericordioso e do filho pródigo este grande abraço nos envolve a todos nos faz participantes da vida de Deus mas descendo a planície do dia a dia da segunda-feira do trabalho, do encontro com as pessoas do confronto com as diversas situações humanas assumamos o compromisso de de nossa parte ser misericordiosos quando vemos o defeito, a falha o erro, o pecado, o vício, a maldade que se espalha consigamos como que ir além dessa capa da maldade para ir lá dentro do coração das pessoas descobrindo-as como criaturas amadas por Deus destinadas ao bem, destinadas à verdade não destinadas ao pecado nenhum de nós é destinado ao pecado nenhum de nós é destinado a ficar julgado na vida antes, todos somos destinados, convocados os chamados a felicidade que vem do próprio Deus purifiquemos o nosso olhar melhoremos as nossas relações com as pessoas sejamos como cristãos, fiéis pessoas que espalham onde quer que estejamos a misericórdia palavra de vida eterna mas verschiedenen senhores